Hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo dessas forminhas aqui. Olha que lindas! Forminhas de papel crepom, ó, pra doces finos. É bem facinho de fazer, todo mundo vai conseguir fazer, gente. Vocês vão economizar muito essas forminhas. Se vocês forem comprar elas prontas, elas são bem caras. Então, vale a pena fazer, tá? É... Bora lá! Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Compartilhe pra ajudar na divulgação. Vamos aprender a fazer que tá bem fácil e bem legal o passo a passo. Vocês vão conseguir fazer bem rapidinho. Primeiro vocês vão precisar desse molde aqui. Fica bem mais fácil fazer ela com molde. Tem gente que ensina a desenhar o molde, mas eu acho que pras pétalas ficarem bem bonitinhas, com o molde fica melhor. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com esse molde, pra facilitar a vida de vocês, tá? Aí vocês imprimem. Eu imprimo já nesse papel mais grossinho. E vamos começar. Então, eu peguei aqui o papel crepão da cor que eu quero. E eu vou desenhar vários quadradinhos de 10,5 cm, ó. Ó, deu pra desenhar quatro quadradinhos. Aí a gente vai cortar. Cortamos os quadradinhos. A gente vai pegar um deles. Abrir ele um pouco. Aí a gente vai ver mais, vai dobrar ele assim, ó. E vai ver mais ou menos se cabe a flor. Sobrando um pouquinho, tá, gente? Ó, assim dá tranquilo pra desenhar a flor, tá vendo? Então, a gente vai dobrar várias vezes ele desse tamanho. Assim. Ó, agora ele já tá bem grossinho. Então, eu vou cortar aqui, porque senão depois vai ser ruim de cortar com a tesoura. Ó. Cortei. Tá vendo? Aí eu vou pegar o molde de flor. Ó, tá bem espaçoso. E o lápis. E vou desenhar. Com o lápis ele fica bem clarinho, mas dá pra você enxergar pra cortar, tá vendo? E não vai ficar marcado no papel crepom. Aí a gente vai cortar. Olha, gente, cortou, tá vendo? Aí agora eu vou separar quatro florezinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Pra gente poder fazer a forminha. Então, ó, vocês vão pegar a primeira, vão pegar a cola, passar um pouquinho só aqui no meio, ó. E vai intercalar, tá vendo? Vou colocar o primeiro. As colas. Só um pouquinho de cola. Vai ficar assim. Gente, dá pra fazer com três camadas também. Vou fazer com quatro que eu acho que fica mais bonitinho. Mas quem quiser dar uma economizadinha, dá pra fazer que também fica legal com três camadas, tá? Tem gente que não cola, só junta elas e faz agora o próximo passo que eu vou mostrar pra vocês, pra virar a forminha. Eu gosto de colar pra não ficar saindo depois, ainda mais se vocês forem guardar, tá? Então, é bom comprar uma colinha bastão. Vai dar pra fazer várias, tá bom? Aí agora, eu vou pegar esse tubete aqui que eu tenho, mas vocês podem usar uma garrafa, tampinha de remédio. ó, eu acho com ele bem prático, ele é pequenininho, ó. Vocês vão pegar, centralizar o tubete. Aí vai amassar, ó, assim na florzinha. Aí vocês vão pegar a tampinha e vão colocar, pode colocar, gira. Aí a gente vai arrumar as pétalas, vai desamassando ela, tá com cara de florzinha. Aí a gente vai tirar a tampinha, ó, e desencaixar o tubete. E ficou a forminha, olha que linda. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito pra ajudar. Compartilhe, pra gente sempre tá trazendo novas ideias pra vocês. Um beijão e tchau, tchau! Tchau! Tchau!